Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem conectados para assistir esse seminário online. Meu nome é Paula Santos, eu sou gerente de mobilidade ativa no WRI Brasil e vou moderar a sessão de hoje. Em continuidade ao trabalho de 2018, o WRI Brasil e a Frente Nacional de Prefeitos estão apresentando, em 2019, a série Seminários Online, Ruas Completas e Universidades. A série conta com o apoio da rede de professores universitários pelas ruas completas, criada pelas duas organizações e que tem o objetivo de identificar oportunidades e desafios para integrar o conceito de ruas completas na formação dos futuros planejadores e planejadores urbanos. Nesse terceiro encontro, serão abordadas as parcerias que podem ser estabelecidas entre as universidades e as prefeituras, pelo desenvolvimento de projetos de ruas completas. Essas parcerias possibilitam experiências práticas dentro das universidades e agregam conhecimento técnico aos projetos. Antes de iniciarmos o seminário, gostaria de avisar a todos que ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas, por favor enviem ao longo da apresentação dos professores, através do Q&A, que está ali na abinha de vocês. Iremos responder algumas perguntas pelo Q&A e ao longo das apresentações e algumas serão selecionadas para ser respondidas pelos professores ao final das apresentações. Por favor, indiquem se a pergunta for específica para alguns professores. Também pedimos para que se identifique através do chat, informando sua cidade, para listarmos o número total de cidades de participantes. Por fim, aviso que, para os participantes que assistirem a todos os seminários online ao vivo, será entregue um certificado. O seminário online de hoje vai ser ministrado por três professores da rede. O João Felipe Lança, que é professor de Projeto Urbano, Planejamento Urbano e Urbanismo na Unip, na cidade de Bauru. O Lucas Baixa, que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo na Unifax, em Salvador. E a Adriana Sansão Fontes, que é professora no Programa de Pós-Graduação e Urbanismo da UFRJ. Desejo um ótimo seminário a todos e passo a palavra para o João Felipe. Olá a todos. Me escutam bem? Escutamos sim, João. Só falta que eu compartilhe a tela. Vamos lá. Compartilhando. Ok. Todos com acesso, ok a tela aí? Beleza, estamos vendo aqui. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Quero agradecer a todo mundo aí, dedicar um tempinho do seu dia para a gente poder conversar sobre esse assunto que é interesse de todos que estão aí, né? Tanto os técnicos de prefeitura, quanto professores e estudantes das universidades. A minha fala vai tentar ser uma fala um tanto quanto média, né? Entre o papel da prefeitura, o papel do poder público e o papel das universidades. Eu falo por conta de ter tido experiência em ambos os lados, né? Tanto enquanto técnico de prefeitura, quanto hoje professor universitário. Então, pretendo compartilhar um pouquinho do que eu tive como experiência dos dois lados. De saber as dificuldades que envolvem a formalização de acordos, de parcerias e tudo que envolve algum interesse mútuo entre universidades e o poder público. Eu vou dividir a minha fala mais ou menos a partir da ótica de cada um dos agentes envolvidos, né? Como cada um deles enxerga cada possibilidade de firmar convênios. Depois um pouco sobre legislação que envolve isso daí. Uma fala muito rasa, muito rápida, né? Ainda mais para a gente saber qual buscar na hora certa. E algumas ideias aí, boas práticas e ideias de fontes de como aproximar as prefeituras das universidades, né? Deixa eu trocar aqui, estou trocando slide. Bom, primeiro, algo que nos é bastante lógico, acho que tanto para quem está na prefeitura quanto para quem está dentro da universidade, por que é que essa aproximação deve existir, né? Vamos deixar de lado qualquer outro conceito que a gente tenha de que isso deva se aproximar por qualquer motivo e vamos se ater ao que acontece hoje, né? Hoje, tanto a prefeitura quanto as universidades, as duas possuem diversas estruturas, tanto humanas quanto tecnológicas, né? E são extremamente subutilizadas, né? E subutilizadas de que sentido? A prefeitura, ela está todo dia gerando uma quantidade absurda de dados, ela está todo dia necessitando de uma série de apoio técnico, humano e tecnológico. E a universidade, por sua vez, ela está buscando cada dia mais acesso a dados, né? Acesso a casos concretos, a estudos de casos. Então, é quase que um ganha-ganha, né? A prefeitura sempre está buscando e a universidade está sempre tentando ofertar isso daí. De um lado, a prefeitura, ela sempre vai ter a ideia de que a prática, ela vai vir primeiro do que a utilização dessa tecnologia, desses recursos humanos. A prefeitura está muito mais preocupada na execução em si, né? Daquela prática, enquanto que a universidade, a prática sempre acaba sendo secundária. Então, aí mais um motivo, né? Do porquê aqui são estruturas complementares, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que ambas são estruturas extremamente complexas, né? Quando a gente está no papel de estudante, a gente acaba muitas vezes tendo uma ideia de que o funcionamento, tanto da universidade quanto da prefeitura, nos parece algo simples. E é quando a gente descobre toda a complexidade que envolve esses dois setores, a gente entende que há uma infinidade de possibilidades de que um ponto se ligue ao outro, de que uma extensão atenda a uma determinada autarquia da prefeitura, que uma empresa modelo ou uma empresa júnior, ela consiga atender uma determinada secretaria, eventualmente a um projeto vinculado ao gabinete. Enfim, a gente tem que entender que são duas estruturas complexas, né? E por conta dessa complexidade, justamente, muitos desses projetos acabam não saindo, né? E aí, como que a gente faz para conseguir fazer com que essas duas entidades bastante complexas tenham interesses mútuos, né? E é algo primordial quando a gente fala de acordo de cooperação, de termos de colaboração, de termos de fomento, né? Como que a gente faz para que esses elementos se liguem, eventualmente, né? Que a pesquisa de um determinado grupo da faculdade, ela consiga atingir uma autarquia pública, ela consiga gerar um resultado para essa autarquia e que isso consiga ter retorno, né? Bom, o que é que, então, ela gera de problema e a gente não consegue atingir isso daí? Eu vou listar aqui, mais ou menos, tanto o que a prefeitura enxerga, em muitos casos, quanto a universidade enxerga, mais ou menos, por item. Tem, igual eu listei aqui atrás, né? Pesquisa, extensão, trabalho de confusão de curso e escritórios de modelo e empresas juniores. O que a prefeitura, o que o poder público enxerga de dificuldade, quando a gente fala de parcerias para fomento de pesquisa, né? A prefeitura, em geral, isso não é uma regra. Eu falo, no começo, eu falo de Bauru, é onde vem a minha experiência, mas isso é algo que a gente vê em toda a prefeitura, né? O primeiro ponto que a prefeitura vai ter receio de firmar convênios e de firmar acordos com universidades é por receio político dos candidatos, né? Por quê? Porque esse receio político, ele pode, em muitos casos, gerar exposição de situações tidas como situações inadequadas, né? A universidade demonstrar que, eventualmente, as coisas não estão sendo seguidas a risco, os projetos não têm andado, e isso acaba gerando, muitas vezes, uma falta de interesse e os resultados da pesquisa, né? Por outro lado, a universidade, muitas vezes, ela vai ter receio de fazer acordos com as prefeituras para fins de pesquisa, por quê? Por primeiro motivo, de não conseguir obter os dados esperados, Esses dados, quando são divulgados, muitas vezes, eles não trazem uma contabilidade alta, né? Os prazos vinculados às pesquisas nem sempre conseguem ser... Os cronogramas não conseguem ser cumpridos à risca entre a prefeitura e entre a universidade, a gente sabe porque cada um tem suas prioridades, né? E a própria precariedade na organização desses dados, né? Quando a gente fala de extensão, o receio que envolve a prefeitura deixa de ser, muitas vezes, só essa ideia dos resultados a serem esforços que podem demonstrar certas irregularidades e passa a ser, muitas vezes, as responsabilidades técnicas desse projeto, ainda mais no nosso caso, que a gente está falando de intervenção, muitas vezes, de intervenções viárias, de segurança viária, de intervenções em áreas públicas, e dentre... Acredito que a maioria dos professores desse ramo de saúde arquiteto e engenhos, todos entendem que essas intervenções, elas nos trazem grandes responsabilidades, né? Então, isso, quando a gente fala de extensão para intervenção, algo que a prefeitura sempre vai apontar para a gente é isso, né? Responsabilidades técnicas, quem vai assumir essa responsabilidade, né? Outro grande receio é a descontinuidade. Os projetos começam, duram três meses, quatro meses, quando a universidade entra em férias, o projeto para, né? Então, essa instabilidade nos calendários também é um grande problema para a prefeitura. Já para a universidade, a gente enxerga de que forma? O mesmo medo de não obter os dados esperados, né? Para não conseguir compilar isso, não conseguir traduzir esses dados, e de não ter o apoio necessário nas ações por conta de programa, de dificuldades de equipe, de dificuldades regimentárias, enfim. Quando a gente fala de trabalho de conclusão de curso, né? A maior dificuldade que a prefeitura enxerga hoje é que é também um calendário acadêmico e a continuidade desses projetos. A gente sabe que trabalhos de conclusão, eles duram no máximo um ano e depois se encerram, né? Já a universidade, o problema é o tempo das equipes e o comprometimento muitas vezes é baixo por conta de, em geral, ser um aluno só executando um projeto, do qual a prefeitura pode ter uma expectativa, a sociedade pode ter uma expectativa, e no fim, isso não se concretiza justamente por conta de ter um tempo curto e uma equipe muito curta, né? Bom, isso é um panorama muito raso, muito genérico, daquilo que a gente enxerga de uma maneira geral, entre quais as dificuldades das universidades e das prefeituras em conseguir ter aí esse interesse mútuo, né? Lógico que isso, estou falando de uma forma assim, visão que o técnico tem, visão que o aluno tem, visão que o professor tem. Isso a gente lembrou em mérito de falar sobre questões jurídicas, que é o nome de repasse de recursos e tudo mais, né? Bom, como que a gente faz então para conseguir começar a traçar certas linhas de esses interesses mútuos aí? Primeira coisa que é muito importante a gente entender é que toda parceria entre prefeitura e entre qualquer tipo, qualquer tipo de setor, né? que vá envolver ou não repasse de recursos, né? Qualquer tipo de convênio, ele tem que seguir uma legislação específica, né? E a primeira legislação que a gente sempre tem que observar é a lei orgânica dos municípios. Todo município hoje, ele tem que ter em lei orgânica de forma expressa que o prefeito, ele é autorizado a firmar convênios com a universidade, né? É muito difícil a gente ver um município que não tem essa legislação. Já que isso vai acontecer em municípios muito pequenos ou aqueles que nem lei orgânica tem, né? Em geral, são aqueles que mais vão carecer de apoio técnico da universidade. Então, todo aquele técnico de universidade ou técnico de prefeitura que um dia desejar realizar um convênio com a universidade, a primeira coisa é observar se aquele município possui na lei orgânica de forma expressa uma autorização para quem está firmando esses convênios. Se não, cabe o legislativo ir lá e aprovar esses convênios, né? Bom, depois, legislação que todo técnico de prefeitura e todo professor tem que saber um pouquinho, é a 13.019, de 2014, que foi agora alterada pela 13.204, né? Estabelece justamente o regime jurídico dessas parcerias entre prefeitura e entre organizações da sociedade civil. Para quê? Para finalidades de interesse público e recíproco, né? Aí é onde vão estar os nossos termos de comento, os nossos termos de colaboração e os nossos acordos. E, por último, a 3.800, né? Também estabelece o regime de parceria de intermissão pública e organizações da sociedade civil. A gente não vai entrar na época dessas legislações, é mais para que todo mundo conheça e saiba ter a noção de que são elas que regem hoje os processos de convênios, né? Essa organização, ela vai especificar o que vem a ser cada um desses termos que na nossa cabeça, muitas vezes, ainda são concuros, né? O que é o termo de colaboração, o que é o termo de fomento, o que é o acordo de cooperação, né? Vocês vão notar aqui, rapidamente, que o termo de colaboração é aquele que envolve repasso de recurso financeiro, né? Assim como o termo de fomento também pode envolver o repasso de recurso financeiro. E o acordo de cooperação, não. É aquele do qual não há repasso de recurso entre poder público e entre prefeitura, né? Por que é que eu chamo atenção para isso daqui, né? Porque, nos casos, esses convênios só são possíveis através de chamamentos públicos, né? Quando há um interesse mútuo, a prefeitura, ela deseja executar o serviço, a universidade deseja apoiar esse serviço, ainda assim, né? Enquanto o poder público, ela deve... A prefeitura deve prezar para os princípios de jesonomia, de legalidade, né? E ela tem que publicar um chamamento público a fim da possibilidade de que diversas universidades possam participar desse projeto. Algo que a gente sabe que nem sempre é cumprido, né? E esse chamamento público, né? Que nada mais é do que uma carta, Então, em termos que a prefeitura publica isso, dando ampla divulgação, ela tem esses objetivos bem definidos e ela deve solicitar algo que as universidades até hoje têm uma grande dificuldade em manter isso, que são os acervos técnicos, né? Hoje a gente sabe que as universidades têm total capacidade para prestar determinados apoios, determinadas assessorias aos municípios, mas muitas vezes a universidade, ela não faz disso acervo, né? Ainda mais para todo mundo que é do ramo aí da engenharia e da arquitetura, quando eu falo de acervo técnico, eu acho que todo mundo entende. E sem ter acervo técnico, muitas vezes, as universidades se veem impossibilitadas de participar de chamamentos públicos, né? Sejam eles direcionados só para a universidade, sejam eles direcionados para a universidade do setor, né? Para algumas organizações. Então, deixo aqui uma mensagem a todo mundo que estiver aí, seja professor, pesquisa, 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 atenção, mantenham sempre atualizados, todo o trabalho que as executivas e as professoras, que façam acervos técnicos para poder cada vez mais participar desses chamamentos públicos, né? Outra legislação muito importante, mas aqui ela cabe mais para o ramo da pesquisa, e isso é importantíssimo que todo aluno saiba dessa legislação. Eu mesmo, sempre que tenho a oportunidade de estar orientando algum trabalho, de participar de algum projeto, a gente sempre faz uso dessa legislação. E a 2527, que é a nossa famosa lei de acesso à informação, também chamada de LAI. A LAI é a lei que regula o acesso às informações públicas, né? Hoje, a gente sabe que cada vez é muito difícil a gente acessar determinados dados por conta da prefeitura, não publicar, não manter atualizado, omitir, de qualquer forma, esses dados. Então, todo cidadão tem o direito a acesso à informação prevista na Constituição Federal. E esse acesso a essa informação, que é garantido pela lei de acesso, ele é muito mais simples do que a gente imagina, né? Toda prefeitura, hoje, ela deve manter um portal de acesso ao cidadão, um portal de transparência, cada um que chama de nome. E toda prefeitura, ela deve, em prazo não superior a 20 dias, divulgar as informações solicitadas por qualquer cidadão, né? Então, quando não for possível se firmem convênios, se firmem cooperações, se firmem acordos de cooperação mútua, a lei de acesso à informação funciona muito bem para as universidades, para conseguir obter dados para fins de pesquisa, ou até para fins de trabalho, de conteúdo de curso, de iniciação científica, né? guardem, né? Todo mundo está ouvindo aí, guardem essa lei, ela funciona muito bem para esses pontos, né? Bom, além, logicamente, de todos esses problemas e tudo isso que, será que a bolsa jurídica aí, que envolve os acordos de cooperação, existem outras formas também de que se firmem acordos e convênios, né? Tendo, em muitos casos, a própria universidade como um órgão que capta recursos, né? Diversas universidades, elas têm hoje as fundações dentro das universidades que são aqueles órgãos que podem fazer captação de recursos, isso, captação de recursos em quais locais? Em quais locais? Portais governamentais como SICONVE, emendas parlamentares, editais de agências, autarquias e empresas públicas, né? A universidade pode captar recursos, e esse recurso que a universidade capta, ela pode repassar isso para os municípios, sendo ela a mediadora desse processo, sendo ela que vai ter essa toda assessoria para esse município, para poder executar aquele recurso que a própria universidade captaou. É muito difícil a gente ter as universidades fazendo esse papel, mas elas podem fazer via fundações ou via órgãos que a própria faculdade mantém, né? Ela pode ir lá no SICONVE, captar um recurso digital e destinar isso para o município, né? São parcerias com a universidade, tem ali o papel de agente principal, né? Ela não espera o município, que é um recurso se ela participar disso daí, ela capta, né? Isso vale também para a emenda parlamentar, que é muito importante, né? Hoje, diversos parlamentares, eles têm recurso para ser destinado para os municípios, mas eles não têm assessoria técnica, né? A universidade, ela pode fazer essas mediações com bancadas, né? Com partidos, e conseguir fazer essa mediação técnica e firmar convênios de cooperação entre parlamentares via repasse para certos municípios. Isso é muito importante também, né? Para aqueles professores, para aqueles grupos de pesquisa que acompanham editais aí, que acompanham emenda parlamentares. Outra forma de se viabilizar também, né? Sem todo esse trâmite de chamamento público, né? De termos de cooperação, é através de simples doações, que é hoje, creio eu, o que mais acontece. Quando a universidade, ela realiza um projeto junto com a prefeitura, a prefeitura não é muito ativa nesse projeto, a universidade, ela tem esse produto e ela doa isso à prefeitura, né? O grande problema disso é que isso não garante a execução do projeto, né? A gente tem contabilidade nisso daí. Mas é hoje uma forma muito comum de acontecer. Aqui em Bauru, mais ou menos, muitos projetos com a universidade. Ela participa, ela faz tudo à própria e acaba doando depois disso com a... Doando isso para a prefeitura, né? Como eu disse, não garante a execução. Bom, e depois, outra forma de a gente ter grandes oportunidades também de alinhar a pesquisa, a extensão, o trabalho de contato de curso a políticas públicas específicas, como, por exemplo, o próprio plano diretor ou planos de mobilidade, né? A gente vai ter lá uns planos especificando que a prefeitura deverá, no prazo de tantos dias, executar tal tarefa, né? Quando a universidade vem e diz, olha, eu executo essa tarefa, né? Quando esse interesse mútuo está muito explícito numa lei, isso facilita muito na hora de firmar qualquer tipo de acordo também. Boas práticas, né? Recomendações que a gente pode fazer aqui, casos que os municípios compartilharam com a gente sobre práticas que levam a um aumento da participação entre universidades e prefeituras, né? O primeiro deles que nasce, mais ou menos, aquela nossa lei de acesso à informação são os portais de dados públicos, né? Em bases livres com dados abertos, né? Uma horazinha que a gente tem hoje é a prefeitura de São Paulo, que consegue manter uma base fantástica de dados, né? Que qualquer cidadão consegue acessar. Isso é uma fonte riquíssima de dados para fim de pesquisa, né? Essa sequência eu vou mostrar de um exemplo. Depois, a criação de comissões específicas dentro dos municípios, também vou falar nessa sequência e a criação de portais de cooperação, né? Lembrar que eu estou falando que eu gosto de falar sobre o poder público, né? Isso daqui é a base de São Paulo, vocês estão vendo? Eu chamo dados abertos. A prefeitura de São Paulo mantém lá um portal do qual você consegue consultar por tema, por secretarias, por órgãos, uma série de dados. Esses dados vão estar tabulados, vão estar em arquivo de shape, arquivo de autocad, e você consegue lá, você estudante, você consegue baixar esse dado e trabalhar esses dados. Então, toda prefeitura que puder construir minimamente esses portais de dados abertos, isso é uma aproximação fantástica, que acontece entre prefeitura e poder público, entre prefeitura e universidade. E é algo muito simples, hoje é muito fácil a gente conseguir manter uma base de dados, é muito fácil a gente usar plataformas abertas e publicar lá dados em Excel, dados em Google e, enfim, esse é o segundo exemplo que ela traz sobre a criação de comissões, um caso muito específico que eu trago que aconteceu em Bauru, do qual o próprio legislativo convocou através de algumas comissões, mais específicamente comissões de tecnologia, ela própria convocou e construiu uma série de audiências que ela chamou de um lado a prefeitura, através de suas secretarias, empresas públicas, autarquias, e do outro lado ela convocou as universidades. Bauru é um caso bastante específico que tem mais de 10 universidades de faculdades aqui, então ela convocou para que a prefeitura apresentasse as universidades das demandas que a prefeitura tem hoje que poderiam vincular a pesquisa e a extensão. E foi muito interessante, isso aconteceu durante dois dias, tem uma matéria de jornal da época que mostra bem a possibilidade infinita de parcerias que podem acontecer, vocês podem ver a matéria de escorpiões a enchentes, a prefeitura diz onde as instituições de ensino podem ajudar. Isso gerou frutos riquíssimos aqui para Bauru, uma série de parcerias de convênios foram firmadas através dessas audiências, a prefeitura indo lá e colocando onde é que ela tem a dificuldade e a universidade demonstrando onde é que ela pode atuar, olha, se eu tenho experiência nesse assunto que eu posso colaborar, eu já desenvolvi o produto para a circunância, temos pesquisa nessa área e isso além, logicamente, de todos os ânimos, eles se reativam nesse momento. E aí o outro, o terceiro exemplo que eu coloquei é o assunto do support time de recuperação técnica, é muito difícil para quem está hoje, principalmente para os alunos, aqueles alunos que são envolvidos com empresários e com os modelos, muito difícil a gente ter acesso e saber como formalizar esses acordos. Quando a prefeitura vai lá, isso aqui é um exemplo que nós fizemos aqui no Baú na época de prefeitura, tínhamos lá um portal público que qualquer aluno conseguia, ele próprio ir lá e ele próprio produzir o seu acordo de cooperação. Tinha lá um modelo, tinha lá um documento que ele estava para apresentar e tinha todos os dados que a gente podia disponibilizar para ele. E aí a gente mantinha dentro desse portal todos os trabalhos acadêmicos frutos dessa parceria, desde a iniciação científica até trabalho de conclusão de curso e pesquisas diversas. Então, quando a prefeitura mantém um portal, a portal cooperação técnica facilita muito o trabalho para poder, principalmente quando isso parte dos alunos, para poder formalizar isso daí e saber em que ramo a gente pode trabalhar. Bom, depois para as universidades, quais as boas práticas que ela pode adotar? São situações muito simples, assim como essa ideia da comissão, como o calcador público a todo momento para participar das reuniões de trabalho, da doação de programas de disciplina, apresentação de resultados finais de disciplinas, participar de apresentação de resultados de congressos de iniciação científica que envolvam temas de relevância pública, de interesse, logicamente, do executivo e do executivo. Isso traz uma aproximação, essa relação humana que é muito importante para que esses termos aconteçam. além disso, promover com frequência esses eventos, por exemplo, apresentação de trabalhos, pequenos congressos que tratam de instituições públicas. Aqui a gente está com um grupo de alunos que estão promovendo, já está na terceira edição desses hackathons, que só tratam de demandas públicas e geram produtos muito rápidos. Além disso, garantir acesso público e fácil às bases de pesquisa. Para quem é professor, para quem é pesquisador, a gente entende como funciona o currículo lá, que a gente entende que é um grupo de pesquisa, a gente entende que é um grupo de extensão. O técnico da prefeitura, que muitas vezes vai ser aquele cara que mais vai precisar dessa informação, nem sempre ele vai ter essa dimensão do que a faculdade pode possibilitar. Então, manter acesso público e legível a isso é muito importante. Legível no sentido de ser direto, de ser objetivo ao que é que a universidade pode colaborar. isso pode ser feito também, logicamente, em pequenos congressos, em pequenos eventos da universidade. Estimular a produção das empresas juniores do escritório de modelos é muito importante que as universidades estimulem isso e apoiem os alunos na formação de convênios e as próprias universidades, elas próprias, terem estruturas de captação de recursos e acompanhamento de convênios. As grandes instituições possuem essas estruturas, as menores não. Então, principalmente para as menores instituições, mantenham estruturas de captação de recursos e acompanhamento de convênios. Muitos convênios não são firmados logo na primeira etapa, porque não tem quem formalizar esses convênios, não tem um advogado, não tem alguma diferença nesse ramo. Então, é muito importante manter isso. Aqui é um outro exemplo, a Unesp, a Estadual Paulista, ela mantém lá um portal de convênios dentro da assessoria de relações externas. Você pode consultá-la para todas as prefeituras que têm convênios, ver o que está em andamento, o que foi feito, além de ter alguns manuais de convênio. Isso, para aluno, para a professora, é muito importante a gente entender a estrutura de um convênio desse. Como eu disse, grande parte deles não são formalizados por dificuldades logo no início da formalização. Isso daí, quando está em uma área jurídica, a gente fala desistindo, o coronavíramo ainda se enrola. Então, a gente tem que ter esses manuais que são muito importantes. Bom, para a gente fechar, uma fala bastante rápida, desculpa por ter tratado aqui bem em razão sobre cada um dos temas, mas a gente vai ficar na situação agora para conversar também. E a gente vai construir aí, junto do WRI, junto da Pente Nacional de Prefeitos, uma base de alguns exemplos de condenos, publicar alguns manuais de condenos, isso tudo está disponível junto da publicação do nosso vídeo. O Bruno vai poder falar mais depois do WRI, para a gente poder construir uma base de modelos de condenos que deram certo para que as pessoas possam utilizá-los como exemplos. Certo, gente? É isso. Obrigado pelo tempo de vocês e passo a palavra aí para o Bruno. Oi, então, essa base a gente vai deixar no nosso vídeo do YouTube, que a gente vai subir ele amanhã e daí através dele vai ter o link para esse drive que vocês podem acessar, esses modelos. Vou chamar agora o Lucas para apresentar a segunda parte. Obrigado, João. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Estamos escutando bem também? Oi, Lucas. Estamos escutando. Agora a tela entrou aqui também. Tudo certo. Pronto. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite e parabenizar a WRI por essa sequência de seminários. Agradecer também a presença de todo mundo que está participando e dando sequência ao que o João Felipe falou, vou tratar de um caso específico que a gente está trabalhando aqui na Unifax, em Salvador, junto com a WRI e com a Prefeitura, com a Fundação Mário Léo Ferreira, que é o órgão responsável pela elaboração dos projetos urbanísticos aqui da Prefeitura Municipal de Salvador. E vou mostrar para vocês a metodologia, o trabalho está em andamento, ainda está logo no início, e vou mostrar para vocês como é que a gente pensou a metodologia que a gente está trabalhando. Então, essa é a sequência da apresentação. iniciou falando que o primeiro contato que a gente teve com a WRI foi uma ex-colega minha da graduação, a Luísa Schmidt, que, na verdade, a gente fez graduação juntos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ela está na WRI hoje em Porto Alegre, e ela, sabendo que eu estava aqui em Salvador, fez esse primeiro contato da necessidade que eles tinham de fechar a parceria com alguma universidade, e, a partir disso, junto com os técnicos da prefeitura, da fundação, a gente começou o trabalho. O que eu vou mostrar para vocês é uma ordem cronológica, digamos assim, da sucessão de eventos ou de trabalhos que a gente teve para desenvolver o produto final. Uma breve explicação da área, ela é uma intervenção na Rua Miguel Calmon, que fica no bairro do Comércio, aqui em Salvador, então a gente tem aqui o bairro do Comércio, que é o início, digamos assim, da Cidade Baixa, o elevador Lacerda está mais ou menos por aqui, só para quem não é de Salvador ou quem já veio aqui com certeza já conheceu, aqui o mercado modelo, o Pelourinho está aqui, e aqui a gente tem amarelo, essa linha amarela é a Rua Miguel Calmon. Pela própria metodologia da WRI, comentando brevemente, tem a Rua Completa, que é essa, e a gente ainda tem a Rua de Controle, que no nosso caso é a Rua Portugal, que é essa rua do lado aqui. A gente ficou responsável por tabular os dados da entrevista e desenvolver os mapas temáticos, então as entrevistas foram feitas nas duas ruas que estão sinalizadas aqui. É uma intervenção bastante grande, considerável, que vai tentar resolver alguns problemas do comércio, mas eu vou tratar especificamente, não vou tratar do projeto em si, mas vou tratar de como a gente trabalhou isso dentro da universidade. Bom, primeiro, a gente, nas primeiras conversas, a gente ajudou a elaborar o questionário para as entrevistas junto com a população e ele está dividido nessas três sessões aqui, caracterização da população, a percepção que ela tinha, o que ela ia fazer nessa rua, e depois a percepção que ela tinha dessa rua. Vou abrir para vocês aqui, para vocês verem rapidamente. Foram desenvolvidos dois questionários que são muito, são iguais, a única coisa que muda é o nome da rua aqui, então a gente tem a Miguel Calmon e o início da Jequitáia, e o que a gente desenvolveu foi já voltado pensando na tabulação dos dados. Então, a gente tem aqui o número da questão e já tem os dados, o número das respostas para a posterior tabulação, isso vai ajudar muito a gente para a tabulação dos dados e depois a elaboração dos mapas temáticos. Então, essas perguntas aqui para a caracterização da população, quem que é essa pessoa, algumas características socioeconômicas dela, isso foi muito discutido, muito conversado junto com a equipe da prefeitura aqui em Salvador e também com a WRI nacional. Depois, o que ela está fazendo? Deixa eu abrir o questionário aqui. pronto, agora fica mais fácil. Então, novamente, o questionário, as sessões do questionário e a caracterização de cada uma das perguntas. depois, o que essa pessoa ia fazer lá, nessa rua completa, de que maneira ela chegava até lá, qual que era a frequência que ela visitava essa rua. E, por fim, a percepção do espaço, como que ela via esse espaço. Também falando brevemente da metodologia da WRI, essa primeira rodada de questionários foi feita antes da obra iniciar, foram feitos em outubro do ano passado, depois de seis meses dessa obra concluída, que deve ser, esses seis meses deve ser, esse prazo deve ser no início do ano que vem, a obra já está para ser concluída, vão ser feitos outros questionários, o mesmo número de questionários, nos mesmos lugares, e depois de dois anos da obra concluída vai ser feita outra rodada desses questionários. E a gente ficou responsável pela tabulação dessas três etapas. Bom, na sequência, a gente iniciou, isso foi feito no 2018.2, a gente fez a seleção dos alunos, ele é validado como um estágio voluntário e como projeto de extensão, e dentro desse projeto, a gente teve, primeiro, uma explicação inicial sobre o projeto, explicou o que era a WRI, o que era o projeto Ruas Completas, e quem nos ajudou bastante foi o arquiteto da fundação, o Ronaldo Lima, esse aqui, e também na foto aparecem os alunos que fizeram parte desse projeto. Já entrando especificamente no nosso trabalho, então, eles foram realizados 500 questionários, 300 na rua Miao Calmon, na rua Completa, e 200 na rua Portugal. Eles foram feitos pela fundação Marilão Ferreira, como era o contato que a gente teve, foi logo no início, foi no final do semestre, início do semestre, a gente não conseguiu fechar a parceria para os, o plano de saúde, o seguro de saúde que os alunos precisam ter, acredito que para as próximas rodadas, a gente vai, os nossos alunos que vão fazer, aplicar esses questionários, foram divididos em 17 setores, essa aplicação dos questionários, ou seja, 17 pontos, onde as pessoas ficaram em diferentes horários dos dias, em diferentes dias da semana, de manhã e à tarde, e posteriormente elas foram divididas em nove zonas com aspectos socioculturais parecidos. Então, a gente tem, esse foi o projeto propriamente dito da prefeitura, e aqui a gente pode ver os setores e a data em que foram feitas essas entrevistas. Então, S3, S4, S1, essa, a rua Miguel Calmon, na sequência, a direita, a gente vai vendo a sequência do projeto e também a rua, aqui a rua de controle, a rua Portugal, uma sequência, aqui a rua, com a sequência dos setores. Depois, eles foram agrupados em, fica mais fácil de ver, aqui é o software QGIS, é uma cartografia muito mais simples, setores, então, aqui em verde, desculpa, estão os setores, entre alguns deles tem quatro, cinco pontos onde foram realizadas as entrevistas. a tabulação de dados, então, a gente trabalhou online, apesar de estar no mesmo laboratório, eu abri um documento online, no OneDrive, e os alunos, que no total foram oito alunos, a gente sentou durante três semanas, a gente tabulou, dividiu a quantidade de formulários, de questionários entre eles, e eu, a gente foi preenchendo essas tabelas, a gente consegue ver, vai, então, a gente, aqui tem os totais gerais, de todas as, aqui tem as as questões, da questão, a questão 21, na vertical e na horizontal, todos os clientes questionários. é um trabalho muito bacana de ser feito, empiricamente, a gente já foi tendo algumas, alguns resultados, principalmente, de uso do espaço e de percepção, aqui a gente tem o da Miguel Calmon, e aqui, de cada um dos que tabularam os dados. Uma das preocupações que a gente teve junto com a prefeitura foi de normatizar, digamos assim, apesar da nossa metodologia dos questionários já estar voltado para a tabulação de dados, como tinha algumas questões em aberto, ou porque não foi preenchido direito, ou a gente não consegue compreender a maneira que foi preenchido, ou por falta da informação mesmo, ou pela resposta ser muito específica, junto com a prefeitura, a gente procurou normatizar, digamos assim, então tem um dos questionários, uma das questões é o que a pessoa vai, o que ela está fazendo, o que ela procura naquele espaço, então, que é essa questão nove aqui, então, tinham respostas de tudo que é tipo, então, a gente procurou, a partir do que a gente tem, procurou agrupar as respostas parecidas, para ficar mais fácil a tabulação depois. As pessoas, muitos responderam o que é, o que vai fazer lá, então, por exemplo, essa daqui vai ver uma amiga, então, como a gente discutiu como que a gente encaixaria esse dentro dos, das questões, como que a gente trabalharia esses dados, quem trabalha com esse tipo de trabalho sabe que pode acontecer, isso sempre acontece, você está trabalhando com o público bem geral. Bom, depois dessa tabulação, e essa limpeza dos dados, criação de metodologias, que nem eu comentei, principalmente da terminologia, que fosse mais abrangente, isso em relação à etapa 1, a gente começou a criação dessa base de dados, a gente não inseriu, não fez ainda o link entre o software da tabulação, que é o Excel, para o QGIS, a gente está, a próxima etapa do trabalho do projeto de extensão vai ser justamente essa, da criação dos mapas temáticos, a gente está no processo ainda de escolher quais dados que a gente vai cruzar, o que a gente vai, o que a gente quer saber e quais dados que a gente precisa para tabular, para gerar esses mapas, então a gente está nesse processo ainda, no meio do caminho, a princípio, no ano que vem, logo no início do ano que vem, a gente começa a aplicação dos questionários da etapa 2 e a gente já vai ter uma percepção, uma análise mais refinada, como a WRI pretende, da análise de como a população vê essas intervenções, e era isso, os desdobramentos ficam para as próximas etapas, fico meus agradecimentos aqui aos alunos que fizeram parte desse trabalho, primeiramente a Luísa Schmidt por esse primeiro contato, depois aos nossos alunos daqui da Unifax, aos professores do PPDU, que é o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional urbano aqui da Unifax, a professora Karina Spínola e principalmente a Analix e o Renato, foram ajudar na elaboração dos questionários, como já trabalharam bastante com isso, eles ajudaram a gente bastante nesse quesito, e também aos servidores da fundação, a presidente Tani Scofield e os arquitetos Jorge Moura e Ronaldo Lima, que junto estão na parceria no dia a dia trabalhando com esse projeto. Certo? E passo a palavra de volta ao Bruno. Beleza. Obrigado, Lucas. Agora vamos então para a Adriana, que é a nossa última apresentação do dia, antes do momento das perguntas. Boa tarde, pessoal, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Maravilha. Bruno vai me dar um auxílio aqui para compartilhar a tela para mim, porque a gente teve alguns problemas técnicos. Está vendo? Compartilhei aqui já. Acredito que todos estão vendo a tela da tua apresentação. Maravilha. Então, gente, queria agradecer a presença de todos aqui nesse seminário. Queria agradecer muito o convite da Paula, Ariadne e do Bruno para participar. Eu faço parte do Laboratório de Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático do ProUrb, da FAO FRJ. E, Bruno, você pode botar no segundo slide, por favor? O título da nossa apresentação é Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático Articulação Universidade e Poder Público. Eu divido essa apresentação com o professor doutor Rodrigo Rinaldi de Matos, também da FAO FRJ, que é meu parceiro agora no laboratório. No slide seguinte, a gente brevemente apresento um pouco a estrutura desse nosso laboratório, que funciona no ProUrb. ele envolve tanto alguns professores da casa quanto estudantes bolsistas, estudantes voluntários, arquitetos externos, alguns doutorandos e mestrandos do nosso programa e colaboradores externos também de outras universidades, totalizando mais ou menos 20 integrantes. Bom, o slide seguinte mostra as duas ações que foram preparadas para apresentar para vocês hoje para falar da articulação entre universidade e poder público para a realização de intervenções temporárias, ações de urbanismo tático e intervenções de ruas completas. A ideia foi apresentar hoje duas ações que pudessem ser comparadas no sentido de como elas foram iniciadas e qual foi o seu processo de implantação. Então, eu trago primeiro a intervenção Rio mais Pedestre, que foi uma ação que foi iniciada pelo Poder Público, pela Prefeitura do Rio, junto com o ITDP, e na qual o nosso laboratório foi convidado a participar, a colaborar. E a segunda ação, intitulada Cadeia Calçada General, ela é uma ação que, por outro lado, ela nasce da sociedade civil e da universidade, que nós somos os iniciadores dessa ação. E essa ação, ela tem, então, uma parceria, uma colaboração da Prefeitura e do ITDP também futuramente. Bom, então, o slide seguinte é uma capa dessa primeira ação que eu vou apresentar rapidamente. E passando adiante, vamos localizar essa ação, a gente está no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, que é a zona norte do Rio, então, a localização um pouco da Tijuca nesse contexto e a abrangência dessa ação, ou seja, tratamos, foi tratado de um cruzamento de duas ruas importantes no bairro da Tijuca, que é a rua Heitor Beltrão e a rua São Francisco Xavier. Então, essa intervenção, ela teve, ela desenvolvida pelo ITDP e pela Prefeitura, ela teve essa participação da universidade na forma de colaboradora, mas também de diversos voluntários e colaboradores de outros, enfim, de outros órgãos da Prefeitura e colaboradores também externos e muitos estudantes voluntários para a execução dessa ação. Então, passando para o slide seguinte, como surgiu essa demanda, quer dizer, a Prefeitura e o ITDP trabalharam juntos na concepção disso e, enfim, a partir de conhecimentos que a gente tem, já de trabalhos prévios também que a gente já tinha realizado junto com a Prefeitura, nós fomos convidados a fazer uma colaboração nessa ação para realizar essa intervenção. Ela foi realizada no ano passado. Então, passando para o slide seguinte, tem um pouco do processo dessa intervenção. É um diagrama bem gráfico mostrando que cada cor se refere a um ator social que está envolvido nessa intervenção. Então, essa intervenção começa com dois atores sociais, que seriam o Poder Público e uma ONG, no caso, que vão tocando o projeto até um ponto que a universidade surge, como essa linha verde, um colaborador externo que está dando contribuições, tanto de ideias relacionadas ao desenho urbano, padrões de pintura e etc., como também colaborando com os próprios estudantes que se voluntariam para executar essa ação. E, em algum momento, essa ação é aprovada, é executada e a comunidade que passa, que é essa linha rosa, final, é a comunidade que passa, então, como um novo ator na construção dessa intervenção, a ser a figura dominante nessa intervenção, que ela vai usar o espaço, vai conseguir participar e dar a sua opinião e a universidade, o Poder Público e a ONG estão ali também medindo esse impacto da intervenção nesse local. passando para o slide seguinte, falar um pouco do contexto que isso surgiu, quer dizer, esse cruzamento é um cruzamento importante do bairro, um cruzamento com alto fluxo de veículos e muita insegurança para os pedestres no local, é uma rua, um cruzamento com muito asfalto, muito espaço para veículos e calçadas estreitas e os objetivos que a Prefeitura e o ITDP colocaram foi aumentar a segurança viária desse local, desse cruzamento, reduzir essa velocidade dos veículos com o redesenho desses leitos, dos raios de giro, proporcionar mais espaços públicos e melhorar também os pontos de ônibus, que não tinham muito espaço para a população esperar, ficar com conforto. Então, algumas fotos que mostram essa execução dessa ação, já foi uma ação que durou alguns meses de preparação, mas ela foi realizada somente o fim de semana, foi uma intervenção à fase efêmera que a gente chama de uma intervenção de urbanismo tático, porque ela foi feita toda para ser desfeita, no caso, com material lavável, com elementos removíveis, de forma que fosse um teste rápido, ainda uma fase bastante preliminar para testar a sua viabilidade no local. E a segunda foto mostra um pouco dessa ativação que foi feita nesses espaços, novos espaços públicos que foram ganhos com esse redesenho das calçadas e dos leitos viários. No slide seguinte, a gente apresenta algumas ações que foram feitas como parte desses objetivos, que seriam ações de infraestrutura e ações de ativação em si do espaço. Então, a infraestrutura ficou baseada na criação de novas travessias, novas faixas de pedestres, pinturas de padrão para a extensão dessas calçadas, instalação de balizadores, de cones de trânsito, vasos para delimitar essas novas calçadas e dar segurança para as apropriações que aconteceriam nesses espaços, os redesenhos de raio de giro para a redução da velocidade dos veículos e a criação de espaços de estar com elementos imobiliários removíveis, cadeiras de praia e imobiliários de baixo custo. E as ações de ativação se resumiram a apresentações de dança e música que aconteceram nesses espaços, também contando com a colaboração de outros parceiros que foram parcerias travadas ao longo do processo, inclusive a companhia de dança da UFRJ, dança contemporânea da UFRJ também que participou com a exibição ao ar livre, encontros de grupos de artesãos, muitas pesquisas de opinião e integração com os transiúntios, ou seja, tanto a parte da prefeitura que estava realizando contagens e entrevistas direcionadas à população para um pouco entender essa percepção das pessoas, como também algumas interações feitas pelo nosso próprio laboratório, pelos estudantes da UFRJ, que se dirigiam ao público um pouco pedindo que colocassem seus anseios para esses novos espaços públicos, que a gente chamou de um muro de desejos. O slide seguinte mostra um pouco de como foi o processo de elaboração dessa intervenção, alguns elementos e alguns algumas etapas desse processo de divulgação e engajamento que a prefeitura se engajou em os grupos que a prefeitura conseguiu juntar para realizar essa intervenção. Então, assim, foi muita divulgação em mídias sociais, capacitação de motoristas de ônibus, reuniões com moradores para discutir o que seria feito no local, distribuição de panfletos informando sobre a intervenção, informando sobre a redução dos locais de estacionamento no fim de semana da ação, banners espalhados pela área, produção de camisetas para que todos os voluntários pudessem participar da ação, identificando essa ação para a cidade como uma ação do poder público, algumas propostas de intervenção que a gente colaborou pensando em padrões para essa pintura dessas novas áreas de pedestres. Então, assim, imagens muito mosaico de situações aqui, que a gente também não tem tanto tempo para se aprofundar. No slide seguinte, umas imagens sentidas também pelo ITDP que mostram o antes e o depois do desenho desse cruzamento, como o cruzamento era, enfim, predominante no espaço para os veículos e como é possível redesenhá-lo e ganhar áreas para mais áreas de calçada e com um desenho que possa realmente reduzir a velocidade de giro do automóvel, do ônibus, etc. Na imagem seguinte, uma imagem de drone que mostra um pouco do desenho dessas novas calçadas e das travessias, que as travessias novas seriam essas vermelhas e um pouco da apropriação desses espaços. E, por último, uma imagem da ativação, que foi desse momento que as pessoas, enfim, que os voluntários, estudantes, enfim, todos os participantes interagindo também com o público para sentir um pouco essa percepção das transformações. Então, essa seria a primeira intervenção. A segunda intervenção, slide seguinte, mostra, intitulada cadeia calçada general, é uma intervenção no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. e, como eu comentei, ela é uma ação que surge, então, por outro lado, da Universidade, da UFRJ, através do nosso laboratório, juntamente com a sociedade civil, onde a prefeitura e a associação de moradores trabalham como colaboradores. No slide seguinte, então, a localização do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e a ação, ela se resume a uma rua, que é uma rua curta, uma rua que se chama General Góes Moteno, por isso, o nome da intervenção é a cadeia calçada general, e é uma ação que é uma rua que está num local muito complicado da cidade, porque ela tem um alto fluxo, e ela é uma rua curta que é muito larga para a demanda de tráfego que ela tem, quer dizer, ela é superdimensionada para realmente o que ela precisa atender. Então, essa intervenção ela foi realizada a partir do nosso laboratório, com a participação de diversos voluntários e colaboradores, inclusive o Poder Público. Então, no slide seguinte, a gente mostra como foi, então, essa aproximação, né? No caso, diferente da anterior, ela vem, é uma demanda que vem da comunidade, através do meu parceiro nessa apresentação, que é o professor doutor Rodrigo Rinaldi, ele é morador da área, e antes dele ir para a UFRJ, entrar na UFRJ como professor, ele já estava tocando esse projeto como arquiteto e morador da região. Então, ele traz, ele se aproxima da gente, da UFRJ, para começar a pensar essa intervenção, e ao longo desse processo, essa prefeitura vem, então, colaborar com a gente para colocar isso na rua, né? Então, no slide seguinte, o mesmo diagrama de processo que a gente mostrou para a intervenção anterior, nesse caso aqui, ela surge da comunidade, né? Através do morador, de um morador ou de um grupo de moradores, e, junto com a universidade, ela vai, ela segue em frente em um processo com uma série de articulações em vários momentos com o poder público e com outros parceiros também, privados do local. Existe um grande empreendimento residencial que vai ser construído ali e a gente teve contato com os arquitetos, os arquitetos que participaram, que fizeram esse projeto, estão juntos com a gente, pensando soluções para essa rua, visto que esse empreendimento vai trazer um grande impacto para essa rua, assim como outros interessados na melhoria desse espaço. No slide seguinte, então, a gente mostra um pouco desse processo, das etapas que a gente está construindo essa intervenção, né? Eu não pude detalhar isso na intervenção anterior, porque não foi algo que foi da nossa competência, né? De estabelecer esse cronograma. Nós fomos só convidados a colaborar. Nesse caso aqui, nós tivemos que desenhar a intervenção em todas as suas etapas. Então, houve um primeiro momento que a gente se dedicou à aproximação metodológica com o público-alvo, ou seja, a gente partiu de uma elaboração de um cronograma, considerando o ano de 2019, de uma forma otimista. a gente depois teve uma etapa de comunicação com o público-alvo e com os atores, tentar estabelecer essas parcerias que pudessem funcionar ao longo do processo ou em momentos específicos, e comunicações de uma forma intensa com a população moradora, através de questionários sobre as questões da área. Enfim, vou detalhar isso mais adiante. Reflexões sobre a nossa própria estratégia, como a gente levaria essa intervenção adiante, quantas etapas a gente usaria para colocá-la na rua, pesquisas físicas e online sobre a própria rua, contagens, mapeamentos da área. Tudo que está em amarelo são as etapas que a gente teve uma interlocução maior com o poder público. Então, nas três etapas, a gente vem tendo uma articulação com eles. A segunda etapa, uma etapa de desenvolvimento da estratégia, ou seja, definição da estratégia metodológica, comunicação dessa estratégia para o público, a sistematização de propostas juntamente com, enfim, por meio de estudos feitos dentro da universidade, para essa rua, estudos feitos pela prefeitura e estudos feitos previamente pela própria comunidade iniciadora do processo. Divulgação dessas nossas intenções para a comunidade e convite para uma oficina que pudesse reunir todos os interessados em discutir os destinos dessa rua, a realização da oficina que foi feita no mês passado e uma simulação na área. Vou mostrar tudo isso rapidamente para vocês através de fotos. E a terceira etapa, então, que ainda vai acontecer no segundo semestre, seria a própria produção, o licenciamento e a intervenção em si que a gente pretende realizar até o final do ano. Então, o slide seguinte mostra um pouco dessas peças, desses elementos que a gente foi usando ao longo do processo para convocar, para engajar, enfim, para comunicar a nossa intervenção. Tanto folders, panfletos físicos que foram distribuídos em todos os edifícios da rua, assim como divulgação virtual também em todas as nossas redes, tanto o blog da intervenção quanto o site do nosso laboratório, redes sociais, etc. O slide seguinte mostra, dentro do processo, as pesquisas físicas e online que foram feitas com a população, ou seja, a gente consultou mais de 100 pessoas, foram 108 entrevistas físicas e online que a gente fez. Era a mesma entrevista, mas ela foi feita online e foi feita presencialmente também pelo grupo de voluntários e estudantes. Então, dessas pesquisas, grosso modo, 92,5% das pessoas responderam que já pensaram que muitas das ruas da cidade não são adequadas para as pessoas. 38% das pessoas que responderam são moradoras e 51% frequentam a rua, ou seja, a grande maioria das pessoas que respondeu tem uma grande vivência desse lugar. e 85% não consideram a rua adequada para passear, 85% também não consideram a rua adequada para pedalar e 75% consideram a rua ótima para dirigir. Passando para o slide seguinte, ainda nas pesquisas físicas online e online, a gente separou alguns resultados do que as pessoas acham que mais faz falta na rua. então a gente chama atenção para o passeio, a calçada mais larga, que 81 das pessoas chamaram atenção, assim como ciclovia, melhor iluminação e vagas de automóvel, por exemplo, foi o ponto menos relevante, uma vez que isso de fato não falta na região. Passando para o slide seguinte, um pouco desse lugar, quer dizer, essa rua, as visões dos dois lados da rua, caso, olhando nos dois sentidos e dá para perceber, por exemplo, um ciclista andando na contramão pela faixa de carros, a calçada muito estreita, carros estacionados dos dois lados, pouca vegetação de um dos lados, uma vez que não há espaço, enfim, uma aridez muito grande, pessoas andando também pela rua, esperando o ônibus na rua, enfim, uma situação que a gente encontra em vários lugares da cidade que poderia ser quase universalizada, um problema universalizado. O slide seguinte mostra o resultado das contagens que a gente fez para essa rua antes da nossa oficina preparatória, mostrando a quantidade de pedestres que circulam e a gente avaliou três horas em horários de pico, enquanto os pedestres andam pela calçada e pela rua. E o slide seguinte mostra a contagem relacionada aos ciclistas nesse mesmo intervalo. E o slide seguinte mostra um pouco das peças também que a gente desenvolveu para o engajamento na oficina com a população, que a gente considera a fase mais importante desse nosso processo, que é o momento de interação com a comunidade local para que elas possam trazer as suas demandas e discutir juntamente com técnicos, enfim, com a presença do poder público, da universidade, de todos que possam colaborar. Então, a gente fez uma inscrição online, a gente obteve mais ou menos 50 inscrições para participar da oficina, a gente fez divulgações Instagram, Facebook, nosso site, enfim, todas as redes sociais. E no slide seguinte, a gente mostra uma proposta que surgiu dessa oficina que a gente levou algumas ideias feitas previamente, assim como a prefeitura também tinha algumas propostas para a rua, isso foi apresentado e os grupos, a gente dividiu, foi uma oficina que funcionou em grupos e as pessoas puderam pensar em novas soluções e a gente conseguiu sistematizar uma solução final para a rua, esse corte ele mostra na parte inferior o corte atual da rua, muitas faixas de rolamento, muitas vagas e pouca calçada e a solução que a gente pensou conjuntamente para essa rua reduzindo o leito em uma faixa, mantendo vagas, mas inserindo ciclovias, calçadas mais longas, mais largas, arborização e etc., ou seja, dando para todos os modais o seu espaço de uma forma mais equilibrada. O slide seguinte mostra um trecho em plantas dessa proposta que foi sistematizada, tudo muito ainda em processo, a gente viu as apresentações anteriores, cada um tocou num ponto, entendo que a proposta de Salvador já tem um projeto mais consolidado, no nosso caso é uma coisa que ainda está super processual. No slide seguinte, é um momento importante de articulação com o poder público que é a própria autorização para fazer qualquer evento na rua. A gente fez uma simulação muito simples só com desenhando as novas propostas com giz, mas mesmo assim a gente achou importante pedir uma autorização para fazer esse pequeno evento, essa pequena simulação após a oficina. O slide seguinte mostra um pouco dessa dinâmica da oficina, os grupos trabalhando em cima das propostas e o slide seguinte mostra essa simulação feita no local, ou seja, toda essa área de asfalto como o grupo pensou que ele poderia ser melhor dividido e apropriado para, enfim, um espaço mais para pessoas, para bicicletas, canteiros com arborização, vagas de carro e ainda assim como essa rua ainda espaçosa para, enfim, para três faixas de rolamento de veículos. O slide seguinte também um pouco uma, mostrando um pouco a escala das coisas, a relação desses novos espaços com o que vai trafegar sobre eles, tanto bicicletas como pessoas. o slide seguinte um pouco a equipe que trabalhou nessa simulação. E, enfim, o slide final eu falo a continuar porque é algo que a gente ainda não viu, quer dizer, o que vai acontecer, a gente espera que essa intervenção, agora a gente vai entrar numa fase muito difícil que é conseguir, de fato, colocar uma fase temporária, ou seja, a gente já não queria nem fazer uma fase apenas, a nossa ideia era fazer uma fase temporária que possa deixar por alguns meses uma proposta que já foi discutida com a comunidade. A gente pensa em fazer isso nesse segundo semestre, enfim, junto com a colaboração da Prefeitura para nos ajudar a viabilizar isso, a conseguir todas as autorizações necessárias e tudo mais. O importante, eu acho, para fechar, é pensar como no início o João apresentou vários caminhos para a gente conseguir essa articulação entre a Universidade e a Prefeitura. Eu acho isso tudo, as nossas ações sempre foram muito colaborações mais informais, a gente nunca chegou a firmar nenhum convênio com a Prefeitura, a Universidade com a Prefeitura, que eu acho superimportante isso acontecer, a gente não fez, não conseguiu fazer isso ainda, mas a gente vem conseguindo realmente reunir um grupo interessado, tanto na Universidade quanto no Poder Público. Então, é muito importante você identificar esse grupo e ter o engajamento desse grupo. A gente consegue realizar algumas coisas através de projetos de extensão, que na faculdade é possível fazer esse tipo de associação. Mas, realmente, como é importante, como a Universidade tem a contribuir para a solução desses problemas, mas como é importante em ambos os lados a vontade de se engajar das pessoas para as intervenções poderem sair do papel. Então, eu queria agradecer a vocês a atenção e seria isso. muito obrigada aos professores pelas excelentes apresentações. Antes da gente ir para as perguntas, a gente vai fazer uma pergunta para cada professor, mas antes disso a gente vai lançar uma pesquisa super rápida para saber de que lado dessa parceria vocês estão, se vocês estão representando as universidades ou o lado das prefeituras. Então, vai aparecer aí na tela de vocês uma pesquisa só para responder rapidinho em qual dessas, se vocês pertencem às prefeituras, às universidades ou as duas, dá para marcar outro se for de outros lugares também. Está ótimo. Muito obrigada. a gente vê aqui que mais de quase 60% das pessoas são representantes de universidades, a gente tem aí uns 18% de prefeituras, mais uns 25% de outros. Agora a gente vai passar para as perguntas que foram selecionadas, a gente selecionou uma para cada professor e no chat eles também estão respondendo agora mesmo as perguntas, todas as outras perguntas. eu aproveito para lembrar que para os próximos seminários algumas sugestões podem ser enviadas também por e-mail. O endereço é ruascompletas, tudo junto, arroba wri.org. Então, a primeira pergunta é para o professor João Felipe e vai muito o encontro do que a professora Andréia falou agora no final, se existe um ponto focal ou alguns atores chaves que devem ser envolvidos nessas parcerias entre prefeitura e universidades ou se qualquer pessoa dentro da prefeitura pode buscar essa parceria das universidades, qualquer pessoa dentro da secretaria de qualquer nível ou se tem algum ponto específico que deve ser envolvido. Paula? Me escutam? Em geral, essa demanda sempre parte de algum técnico. Por que sempre parte de um técnico? Porque é aquela pessoa que vai demandando, vai necessitando de fato o apoio da universidade. Então, ela sempre vai partir de uma secretaria de planejamento, de uma secretaria de obras, de uma secretaria de urbanização, secretaria de mobilidade. É ela que vai demandar esse serviço. Mas nem todas essas secretarias vão ter um corpo técnico suficientemente grande para poder tocar um processo desse. E como eu disse diversas vezes na minha fala, grande parte desses projetos eles são quase que natimortos, porque a hora que a gente entra nesse início de formalização dos convênios, que isso toma tempo e isso exige uma certa qualificação e um tempo desses técnicos ele acaba morrendo. Então, muitas prefeituras possuem corpos próprios para firmar convênios e esses corpos próprios em geral estão dentro da Secretaria de Administração ou dos próprios gabinetes. Algumas prefeituras têm corpos técnicos só para trabalhar convênios. E esses corpos em geral são corpos vinculados à área jurídica, são advogados. Esses advogados não vão saber o que o corpo técnico de engenharia de arquitetos quer. Então, essa demanda tem que partir do corpo técnico da arquitetura, da engenharia, de projetos e tem que ser encaminhado esse corpo jurídico para formalizar isso. Então, muitas prefeituras têm esse corpo já, algumas ainda não. Então, isso tem que ser um trabalho conjunto entre técnico e entre área jurídica da prefeitura que é quem vai formalizar isso da forma mais transparente e mais correta. Porque também não podemos formalizar convênios que também acabem muitas vezes trazendo projetos para a universidade, mas acabam deixando às vezes outras entidades de lado, inclusive podendo até ser outras universidades para poder trabalhar em conjunto. É muito legal ter transparência nesse processo. Isso eu falei do lado da prefeitura. Algumas universidades possuem também setores específicos de convênio. Como eu disse, na minha fala também não é muito comum que tenham, as grandes universidades em geral têm, as pequenas é muito difícil isso ter, isso acaba em geral ficando no corpo jurídico, na assessoria jurídica dessa universidade. Mas ele sempre vai partir da área técnica. Isso é fato a gente entender que quem demanda disso no dia a dia vai ser o corpo de engenharia, vai ser o corpo de arquitetura, vai acabar encaminhando isso depois com o corpo jurídico para avaliar e para ver isso acontecer. Isso dos dois lados. Mais ou menos isso que eu tinha para colaborar e aí fico à disposição. Obrigada, João Felipe. Eu queria pedir se vocês puderem ligar a câmera de vocês para a gente se ver nessa última conversa até para vocês darem um tchauzinho daqui a pouco. Vou passar então a pergunta para o Lucas. Teve bastante gente que perguntou se o questionário que tu apresentou o Lucas é um questionário padrão e se não qual é o nível de adequação que as prefeituras têm que ter? Por exemplo, vocês que a gente compartilhou muito um questionário com vocês. O quanto vocês adaptaram ele para a Rua de Salvador e como é que foi isso? bom, acredito que foi dessa parceria que a WRI está tendo com as universidades acredito que é um dos primeiros questionários, então não é padrão mas ele é completamente adaptável a gente consegue pela própria formatação dele adaptar, criar novas novas sessões, novas questões e por aí vai. Só é importante quando a gente vai aplicar esse tipo de perguntas para o público geral que elas sejam breves, que elas sejam diretas, que a pessoa seja informada antes do que ela está fazendo parte e para as perguntas que são indiretas, digamos assim, ter o máximo de atenção e cuidado com essas questões. Evitar o número grande de questões. Quando a gente vai a campo, nesse caso já participei de outros projetos que a gente fazia as entrevistas, realizava as entrevistas, as pessoas não respondem, então as pessoas não estão dispostas a responder. Isso é um dos grandes desafios que a pessoa pare, entenda o projeto, entenda o qual, aonde que ela está, o que ela está fazendo, do que ela está fazendo parte e que ela responda todas as questões. Então, eu botei meu e-mail no chat aqui, eu posso disponibilizar depois também coloquei nas perguntas também, podem me mandar um e-mail, aí eu respondo todo mundo junto com os questionários e com a apresentação. Alguém também, acho que foi a professora Nali, da Unifax, que perguntou em relação aos questionários da rua de controle. Isso tem muito a ver com a metodologia da própria WRI. A gente tem os questionários na rua completa, que vai passar por uma intervenção e tem a rua de controle, que é uma rua que tem as características parecidas com a rua completa, muito próximas, uma rua muito próxima uma da outra. Como eu mostrei no mapa, logo no início da minha apresentação, são duas ruas uma do lado da outra e tem a extensão muito parecida também. A ideia é que com a aplicação da mesma quantidade de questionários seis meses e dois anos depois, as respostas sejam melhores, digamos assim, ou sejam a rua completa seja melhor avaliada e a rua de controle permaneça mais ou menos com a mesma percepção dos usuários. Mas ambos, os questionários são de ambas as ruas. Obrigada, Lucas. Teve um pessoal também que perguntou se a gente poderia disponibilizar essa metodologia. A gente, o WRI fez um post no nosso site sobre essa questão de medição de impacto e a gente vai anexar lá um PPT que fala um pouco dessa metodologia que é a que Salvador está usando de ter uma rua de controle também e tem toda uma explicação do porquê que é isso é importante. Bom, e o Lucas vai disponibilizar então aí para os interessados o questionário acho que vale a pena como um ponto de partida. Vou falar uma pergunta então para a professora Adriana que teve dúvidas sobre como a gente pode implementar esse tipo de intervenção que foi adotado no Rio de Janeiro em outros dias de semana e em caráter permanente quais são os desdobramentos disso se o projeto chegou a avaliar esse tipo de questão? Na verdade a primeira proposta que eu mostrei eu apresentei como se tivesse sido no fim de semana mas na verdade eu omiti que a intervenção em si e a ativação foi realizada no sábado e no domingo mas a ação ainda ficou a pintura ainda ficou mais alguns dias e no dia seguinte que foi uma segunda-feira ou seja foi um dia útil foi o dia que a prefeitura com seus voluntários de TDP foram fazer as pesquisas mesmo em contagens no local inclusive teve vários percalços porque choveu muito no dia então foi um dia um pouco atípico mas essas coisas podem acontecer mas de fato houve uma contagem em dias de semana no caso da nossa que foi a segunda intervenção que eu apresentei a oficina foi realizada no sábado mas todas as pesquisas foram realizadas em dias de semana e a intenção é que a fase justamente a gente gostaria de fazer a fase temporária e não efêmera quer dizer uma fase que dure alguns meses justamente para poder ter essa vivência em dias de semana acaba que a ação efêmera ela acaba se restringindo a um fim de semana a uma ação mais festiva às vezes uma ação de ativação que acaba olhando assim abordando o espaço em um momento extraordinário e não num momento cotidiano então assim a nossa ideia era que que ela pudesse ser implantada realmente numa fase temporária ou seja com pinturas mas pinturas um pouco mais duráveis que a gente possa avaliar isso realmente como esse vai ser esse impacto cotidiano na vida das pessoas legal acho que existe esse medo do impacto que esse tipo de intervenção tem no dia a dia da mobilidade o tráfego da percepção das pessoas mas eu concordo que é importante avaliar principalmente nessas intervenções que podem ser temporárias avaliar e provar que esses impactos não são tão drásticos assim que as pessoas acabam se adaptando ao novo desenho que é muito melhor muito obrigada novamente a todos os professores a gente vai chegando ao final da sessão de perguntas e respostas novamente lembro que em caso de dúvidas vocês podem mandar também sugestões para o e-mail ruascompletas tudo junto arroba wr.ar por fim gostaria de pedir que vocês respondam as perguntas sobre o seminário online que aparece para vocês quando vocês vão desconectar desejo a todos um ótimo dia espero encontrá-los novamente no próximo webinar até mais